Galera, lançou ontem uma nova plataforma que já pagou via Pix, eu vou deixar aí do lado a prova de pagamento. O pagamento ocorreu muito rápido mesmo, eu fiz o saque em menos de 2 minutos, o valor já caiu na conta. Como é uma plataforma nova, ela paga muito rápido e fica mais fácil também de ganhar dinheiro. Por isso eu sempre falo, aproveita plataformas aí que são novas pra você ganhar dinheiro. E nesse vídeo aqui também eu vou mostrar uma outra plataforma que eu utilizo todos os dias e o que eu ganho entre 100 e 150 reais todos os dias. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês na prática, eu ainda não utilizei essa plataforma, eu vou usar ela agora. E vou ganhar dinheiro e vocês vão ver na prática como que é. Eu também publico lá no canal do Telegram todos os dias como que é meu dia a dia de ganhos. Eu gravo a tela do computador mostrando eu ganhando e mostro lá pro pessoal. Então se você ainda não faz parte do canal do Telegram, passa a parte, é gratuito. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar onde estão os links pra você cadastrar e tudo mais. Eu vou utilizar aqui agora a plataforma e vou ganhar dinheiro, vocês vão ver na prática como que é. Beleza então, já vou iniciar aqui com 10 reais, agora eu vou escolher aqui um desses quadrinhos. Vou escolher um aqui, já encontrei um diamante, vou sacar, veja que meu saldo é somado aqui em cima. Ganhei 13,70 porque ele colocou 23, que soma os 10 que eu coloquei. Então o lucro é 13,70. Ok, encontrei outro diamante, vou sacar aqui novamente, veja lá, meu saldo subiu. Ok, agora eu encontrei um cadeado. O que eu tenho que fazer? Tentar novamente, só que com o dobro do valor. Encontrei agora um diamante, eu saco e já volto aqui pros 10 que é o valor inicial. Vou aqui de novo, beleza. Encontrei um cadeado, eu dobro agora. Eu dobro agora, né, até recuperar o que eu perdi ainda tem mais o lucro. Encontrei outro cadeado. Então dobro novamente lá de novo, agora encontrei um diamante. Vou sacar e veja lá meu saldo, 620,25. Então esse aqui é o saldo que eu tava, menos 620,25, total R$69,60. Pronto, com isso eu já paro aqui e já faço o saque na plataforma. Porque o mínimo pra saque dela é apenas R$10,00. Pessoal, com R$10,00 você já consegue sacar, o pagamento é feito via Pix e paga no mesmo dia. Mas aqui eu fiz com valores mais altos porque eu queria mostrar pra vocês como que é na prática mesmo, como que é o meu dia a dia de ganhos. Mas eu não comecei ganhando esse valor, eu comecei ganhando apenas R$10,00 que é o mínimo pra saque. Então você já pode ganhar R$10,00 agora e já sacar. E o legal dessa plataforma é que você pode fazer aqui com no mínimo R$1,00. Eu comecei com R$10,00, você pode fazer aqui no mínimo R$1,00 ou R$0,00, 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 R$0,00 ou R$0,00, R$0,00, valor que você quiser. Eu vou fazer aqui com R$0,00 pra você ver. Tô iniciando aqui com R$0,00 apenas, veja que ele debitou lá R$0,00, vou abrir aqui, olha, quadrinho e já encontrei um diamante. Vou sacar, olha lá, ganhei R$0,00. No caso tá mostrando R$0,00 ali, é que menos R$0,00 que eu coloquei. Então veja que com R$0,00 você já começa ganhando dinheiro já, você já consegue começar ganhando. Porque é uma plataforma que requer investimento, então se você decidir fazer, faça por sua conta em risco. O depósito mínimo é R$10,00, eu fiz aqui por minha conta em risco e tô ganhando dinheiro. Então se você quer fazer, faça também por sua conta em risco e faça responsabilidade. Agora os links pra você cadastrar. No primeiro comentário fixado, primeiro é o link do canal do Telegram. Entra lá pra você fazer parte, tem altas promoções e também a lista completa das plataformas que eu utilizo todos os dias. E logo abaixo tá escrito App1, que é o app da plataforma que foi lançada ontem. Você vem direto pra essa página, só rolar aqui até o final e clicar cadastra-se. E o último link é onde tá escrito App2, que é essa plataforma agora que eu acabei de ganhar R$69,00. Você vem pra essa página aqui, só você rolar aqui até o final e clicar cadastra-se. E o nome desse joguinho, ele chama Tower, que é essa imagem que tá aí na tela. Então cadastra aí nas duas plataformas e bora ganhar dinheiro. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudar vocês. Um abraço e falou!